Maiores jogos da vida do Davi Jones. Tem essa coisa cinematográfica. Essa coisinha gostosa. Ai, que delícia! Valeu esse vocal code. Uns 100 bits. Tamo junto. Caralho, esse vocal code. De 0 a 100? Esse filme lembra pássaros. Vi um PH Santos, né? Opa, Hitchcock. Foda-se. 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 Alucinante. E esse jogo... Alucinante. De uma maneira que nunca foi feito de novo. É óbvio o meu primeiro lugar. Pokémon. O Pokémon Blue. Ah não, cara. O cara foi de Red Dead. Red Dead Redemption. O cara foi de Final Fantasy X. O cara foi de... GTA. Qualquer outra também. Qualquer outra também. Cronocross. Pra... Jogo... De capturar... Bicho. Bichinho. Bichinho. Com deficiência de radiação... Te cai na porrada. O original. Não que os outros não sejam bons. Caralho. Só que o que o primeiro fez... Todos... É exatamente o mesmo. Caralho. 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 Calmodo. Caso nunca fala de Pokémon. Pô, ele fala de Pokémon direto. Nossa... Conseguiu não fazer o RPG. Que ele usa dois botões. 1955 Flash. Caralho. establish. 100$ China. Eu gosto do Pokémon... Não gosto de L'Avente errar tão... Vai falar isso. Você viu o Power Word. Eu vi, mas... Lançou ao M. Eu sabia. Tchau, Instead. Mas esse o K top. Era um RE4. Nossa, Clek. Lembrei quando era criança. Será que ele jogou todos esses jogos? Jogou algum sete Wessels ou mais todos os dias, me lembra da minha infância, antes do dia. Sete emoções ou mais. Esses jogos ele gostou porque viu nas revistas ou porque ele chegou a jogar? Cara, acabaram com o Mago, mano. Top 4, Top 3. Cadê o MK9? Cadê o Mortal Kombat, na moral? Pô, eu respeitaria mais se ele falasse Mortal Kombat do que Pokémon. Qual que é o Top 4 de vocês aí? Top Games aí. Top 4 Games. Joga no peito, joga no peito. Tô pensando aqui o meu. Cara, o 4 é difícil, né? Tem que ter isso aqui. Tem que ter isso aqui. Vou por eliminação, né? Vou por eliminação. Tô pensando, tô pensando. Caralho, é difícil. É difícil, né? Colocar a ordem de qual o jogo da Front Software. Tudo vai ser o Dark Souls 1, o 2, o Elden Ring, o Sekiro. Qual vai ser a ordem, né? Arruma-lhe de core agora que eu joguei? Puta que pariu. Vamos ver. Ó, Bot Valk, Top 1. Bloodborne, Top 2. Dark Souls 1, Top 3. Red Dead Mansion, 2. Top 4, Hollow Knight. Nossa! Do vinho pra lama. Tá. Tava indo bem, Bot. Foi bem até Hollow Knight. Very Long, Top 1. T-Low 2. Lacro, Top 2, Other Wing. Top 3, Red Dead 1. Top 4. Vampire Bloodlines. Vampire da mascareira de Bloodlines. Galado. Impressionante, não. O VH acusaram de ser o membro da maior extrema-direita brasileira aí. Fanboy do Tiff. Tem T-Low no Top 1, caralho. Isso aqui é uma desconstrução de seriótipos. Tanakinha, mandou um Top 1 Hearthstone. Dois Pokémon. Três, um Minico. Ah, vai te fuder. Isso é sério, Tanakinha? Isso é sério? É zoeira, mas eu gosto de um Minico. Cara, não. O Minico é um problema, tá ligado? É um problema, é assim. Não é o único problema. É o maior problema. Mas se tirar o Minico, continua uma merda. Hearthstone, Pokémon, Minico e Mario. Caralho. Qual Mario primeiro? Primeiro de tudo, né? Mario. Nem tem 40 mil Marios. Rolando em GTA, Saandris, Skyrim, Among, Minecraft, Bloodborne, Nevermind, Minecraft, COD. Shadow of the Colossus, Sekiro, Red Dead 4. Caralho, Red Dead 4. Ah! Red Dead 4 é foda. Red Dead 2, Nevermind, Minecraft 3. Chilow 2, Dark Souls 3. Stalker. Red Dead, Jam 2. Sekiro. Dark Souls Remastered. Cave... Não. O que que dá aqui são as imagens de meu pau, moleque? Cave Story. Cheiro de merda. Deixa eu ver aqui. Cave Story. Cheiro de... Cheiro de... Cheiro de... Eu não tô em casa. Eu não tô em casa. Eu não. Não tô em casa. Não tô em casa. Não tô em casa. esse áudio não dá o Mineco suba aí isso aí é que é gracinha caralho caralho damn yap foda foda se fala sunshine esse cocktail eu tenho vontade de jogar não joguei não parece legal mas o restante tá cravado top o que é top 1 Kenshi top 2 Green World top 3 Dark Souls top 4 Bluntz TD6 Achei que tu ia botar Warhammer Mordomir Red Dead Dream 2 Terraria Terraria 3 não ah tá Hotline Miami extras não quero saber de extra não porra vai te fuder extra pop de extras primeiro jogo que a gente já é feito você vai ah primeiro jogo que a gente já é feito e daí cara isso é uma mentira deve ser falácia deve ser falácia é o primeiro índice vê se é bem é o primeiro pecado ainda por cima isso é mais um motivo pra bater nesse jogo cara eu tô tentando ler o tudo tá pra poder pegar The Mind of Isaac falácia no Vegas God of War 1 God of War 1 God of MW1 MK11 do Love no caso Injustice 1 God of War Marvel's Spider-Man DMC wow zero green pie flag 3 jogos da Sony você gosta de um baseball bat um taco de baseball um love de deathless Dark Souls Metal Gear Red Dead não joguei os 3 Thiago Green Fandango Bloodborne escrito errado Final Fantasy XVI e Stalker 2 nem lançou essa porra desgraçada caralho tu é primo do BRK e cedu porra jogando o jogo com 6 meses antecipado top 1 Bioshock 1 top 2 Bioshock 2 top 3 Bioshock Infinity o Bioshock Infinity é uma merda já falei já provei Itessa Andres Castlevania Manhunt Bloodborne Devil May Cry Crown Craft Squad New Vegas RD1 Undertale do Queirobelos DS2 New Vegas caralho paradoxo Super Smash Bros Ultimate Pikmin Torrou 410 Daniel 1 para V3 paradoxo lá tomo ai caralho cara o sul tem que ser destruído para ontem alguém está com uma bomba em pelotas caralho nossa senhora Pikmin 2 olha a tua linhagem moleque falando a moral Runescape 2 Shadow of Colossus 3 Skyrim 4 Crash Bandicoot esqueci de botar o Gold Minecraft no meu top já era agora já foi punido Eagle Dark Souls 1 Metal Gear Half-Life Earthbound Mario 64 mandou uns 5 ali desclassificado ai muito top estou ficando confuso já Thomas Zumbi Sunami 2 Angry Birds Crash Clans Andy Crash Tinder Será que ele está falando do Clear Sky porque tem que admitir o Stalker 2 é que não é o Stalker 2 né pode ser isso pode ser isso mas deve ser o Sklid ninguém com catamari cadê cadê os igólatras cadê os igólatras no chat que comem merda comi adorei pequim parece foda calma aí parece foda Sklid Demon Souls Ninja Goemon Cosmology of Kyoto diz que Elision The Long ai chegou o igólatra chegou o igólatra esse aqui caralho esse ai devora esse não porra congelada entendeu assada na pressão frita já comeu moída a merda já foi seco você não era defensor número 1 de The Long sim eu era só que não é The Long só naquele que ele que ele botou ali né irmão tu não viu meu pulou pro desgosto Olavo pulei pro desgosto mesmo mentira eu não vi deixa eu ver aqui Olavo escaralho top 1 guarda forra 2 top 2 top 3 Sekiro top 4 Tilo 2 palestra para não falar que é viado resumindo Helian Zeppeli Final Final 6 DS3 fraco Six Fighter 3 Dragon Core 5 SMT3 2 completamente alinhado pelo sistema Chega 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 muito top tão top que eu nem consegui pensar no meu tanta merda que eu li é difícil né cara caralho 4 é pouquinha é tchau tchau E aí